Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal galera é isso mesmo dia de caça aos incríveis Rotwills e vai ser aqui na minha cidade mesmo em Mauá o Hulk mas aí na sua cidade não tem nada calma dá uma segurada que eu recebi informações de alguns inscritos inclusive me mandaram foto de um mercado que eu costumo ir lá fazer algumas caças só que lá tava mais parado que isso assim de patinete e agora parece que o negócio doido lá abasteceram e tá cheio de novidade as fotos são verídicas né que eles me mandaram porém eu não sei se não já compraram tudo vai que já compraram tudo e pode ser que a gente chegue lá e não encontre mais nada mas boa sorte para nós então eu convido vocês para embarcar comigo em mais uma louca aventura mas antes disso eu quero pedir para você que está chegando agora ou você que já passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal como assim não é inscrito no canal ainda se inscreve aí no canal ative o sininho de notificações e ao final do vídeo se gostar mano deixa aquele like pesadão que é muito mais muito importante para nós então bora lá embarcar em mais uma louca aventura bom galera estamos chegando aqui no mercado né falado aí pelos inscritos que tava abastecido abastecido eu tenho certeza que tá né pelas fotos que eu recebi como eu havia dito né agora precisa saber se sobrou alguma coisa para gente né tá todo mundo na seca aí vai pegar esses lotes novos e quando chega vocês já viu como é que é o fuso aí né lá o mercado é isso aqui se o mercado fica em Mauá na Avenida Barão de Mauá quem quiser vir só encostar aí agora vamos ver que que a gente vai encontrar lá né vamos ver se compensa vocês virem aqui mesmo de fato confesso para vocês que já estou ansiosão para ver se realmente vai ter os incríveis Rotwills de fato lá dentro né do mercado mas vamos lá né Boa sorte mais uma vez para nós a lasão da Rotwills vai ficar aqui nos esperando tem jeito de lembrar no mercado trancar o bichinho aqui bora lá agora né vamos ver se a gente encontra se liga na meia tem coragem de vir no mercado com uma meia dessa e aí e bom vamos lá né galera vamos lá para o setor interessante para ver onde que tá vamos ver ali na frente aqui e vai ver se ele aqui de vez em quando eles colocam em vários lugares chegamos no setor interessante que no caso é esse cheio de antiguidade mano peguei até uma cesta fica aqui deixa eu ver aqui é antiguidade nada fi ó jupão gladiador tô achando que limparam foi tudo entendeu achando que limparam foi tudo malandro porque não tem nada aqui de interessante assim para mim né esse aqui eu já vi nas lojas para não dizer que não tem um Liberty walk aqui ó tá top mano esse Nissan aqui mas de novidade novidade essa extraordinária não tem não mano ó essa porta aqui eu já peguei lote L mano Camaro que isso não é possível velho já limparam tudo me mandaram essa informação ontem será que já compraram tudo já levaram tudo embora mano ah não é possível não ó Ford Bronco mano esse laranjinha aqui tá da hora hein mano eu já garantei ele para mim aqui deixa eu ver o preço aqui valei meu Jesus tá baratinho quase o preço de um Rat Wheels Premium cadê o Super aqui parece o Super né tem uma versão versão dele Super novo Batman ah galera pelo menos um por enquanto ó já deixei aqui que esse Ford Bronco eu já queria já ele esse Jeep aqui mano não sei se eu levo ele tô em dúvida se eu levo ele ou não por enquanto eu vou deixar mano que eu já tenho os dois as duas duas versões de coisa dele eu já tenho ah mano eu vou lá na frente lá porque talvez tenha lá na gôndola lá na frente né assim eu espero mas se aqui que tá escondido já levaram tudo imagina lá na frente tá próximo dos caixas ó subaram empresa também já tenho as três cores dele mano não tô se eu tivesse com tanta grana eu ia até ir pegando eles assim mas dá preferência dá uma selecionada melhor né dá uma preferência para outros modelos aí não dá para comprar tudo né mano minha vontade era vir aqui comprar todos os que eu queria mas todos mas todos nós passamos né mano as vontades na vida não só de Rat Wheels ainda tem que comprar arroz ainda mano até o arroz tá pouco ai 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 vamos lá galera é aqui sei não hein deixa eu ver o que tem jogada aqui ixi ah que é doido não tem nada mano aqui embaixo de interessante ó mais uma cor aí né do kia stingers tanger sei lá como que leia isso aviãozinho ó mais uma versão desse daqui também que parece mangatau né mais uma cor né mas mano assim por enquanto por enquanto por enquanto que roubou meu coração aqui foi só aquele ali mano Esses caminhãozinhos já tem também E esse Liberty Walk também, mano Da hora ele A piseira, tá Ah, vamos fazer o seguinte, mano Vamos lá na frente Vamos ver se a gente acha a gôndola Lá Eu e minha meia chique, só a piseira Vamos ver se a gente acha A gôndola lá Vamos ver se tem a gôndola, né Eu não entendo essas lojas, mercado Às vezes tem uns negócios, eles lá e tiram, velho Tiram a gôndola, não sei onde eles enfiam Mas é desse jeito que funciona Vamos ver aqui Deixa eu ver, tô falando pra vocês Nem gôndola tem mais aqui, mano Tá doido É, os ratoios aparentemente é só aqueles mesmo Deixa eu ver lá pro fundão lá Se a gente encontra outras coisas Que tá osso, hein Galera, eu vou fazer o seguinte, ó Pra vocês verem aqui Com arroz aqui E uns bregnites que minha mãe pediu pra mim comprar Então eu vou estar indo em outro mercado Dessa mesma rede Porque provavelmente eles abasteceram lá também Se eles abasteceram esse Eles abasteceram o outro também Vamos lá ver se a gente encontra Mas aqui eu vou levar o arroz e o Ford Bronco, né Agora eu vou estar indo lá no outro mercado Pra ver se a gente encontra Algumas novidades lá Porque aqui É, tinha até umas novidadeszinhas Mas não era tudo que a gente esperava, né Esperava bem mais É isso aí, galera Vamos pra outro mercado, né Dessa mesma franquia Pra ver se a gente encontra Né, algumas novidades Eu não me contentei aí não Porque me mandaram as fotos Tinha um monte, velho Já compraram tudo O pessoal tá Tá bom de grana, hein Me dá mais 15 contos aí Pagar na miniatura Cê é doido Cara de ir mais 15 não, né Mais de 15 Mas vamos lá Vamos no outro mercado, né Se não tiver novidades Eu vou mostrar o que tem lá pra vocês aí Eu acredito que lá abasteceram também É divisa da minha cidade Com a... Divisa de Mauá com Santo André, né Vamos lá Tomara que a gente encontre Mas o mercadinho caro Vou mostrar pra vocês O porquê que é caro Vamos lá, galera Porquê que é caro esse mercado Temos o Rat Wheels aqui Que custa em média 12 No máximo 14 reais Aqui é o lugar mais caro de Mauá Que eu já vi vendendo 15 reais e uns quebradinhos Como vocês viram lá Esse chiclete aqui, ó Trident Pelo amor de Deus, velho Pessoal vende geralmente um real Um real e vinte Até dois reais Eu paguei dois e cinquenta Mano, muito caro Muito caro mesmo Isso é doido Dois e cinquenta Vai tirar meu bapho pra sempre, hein Só se for tirar meu bapho pra sempre Pra vender um chiclete desse Por esse preço Deus me livre Mas vamos embora Vamos embora pro outro mercado Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro O sinal vermelho Parou Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? É isso aí, galera Chegamos aqui no segundo mercado, né? Da mesma franquia Será que eles abasteceram aqui também? É pra ter abastecido, né? Geralmente quando eles abastecem um Eles abastecem os dois Será que tem uma vaguinha ali, mano? Eu vou dar uma vaguinha ali Que já fica na cara do gol O cara vai botar na vaga deficiente ali Não sei se ele É deficiente, né? Mas vamos fazer a nossa Vamos colocar na vaga certinha Aqui, ó Pronto Vaguinha boa aqui E é isso Gostar uma lasão da Rotwills aqui E bora pra caça Bom, galera Vamos lá, né? Segundo mercado aí Segunda tentativa Vamos lá É, agora aqui Eu não sei onde tá não Ah, tá ali, ó Já na cara do gol Mesmo mercado Olha o preço A diferença Deixa eu ver o preço aqui Valei-me, Jesus Deixa eu ver a diferença no preço já É, aqui também abasteceram A última vez que eu vim aqui Não tinha nada Agora tem aqui o senhor Liberto Walk Também Temos o Jeep Gladiador Que tem lá Ave Maria Você é louco, filho Lógico que esse daqui Eu vou levar, né, galera? Como não levar, filho? Você é louco Esquece Tesla Cybertrux Mano, essa miniatura Eu queria muito, filho Você tá doido, mano É muito louco Topzera demais Então eu já vou deixar ela aqui Você é doido Caça já rendeu Pra mim, mano Você é louco Já É um espetáculo já Essa miniatura Agora vamos ver aqui Olha o outro Toyota Land Cruze Também vou querer Eu vou deixar ele aqui Separadinho Aqui não tem nem onde tem cesta, mano Não é pegar uma cesta É minha meia da sorte Acabou dando sorte mesmo, hein? Vamos ver, né? Se tiver mais aquele modelo ali Eu vou levar pra Colecionador Meu irmão Que não tem Outros colecionadores Amigos E assim a gente vai se fortalecendo Vamos ver o que tem mais aqui Ó Esse daqui Eu não tinha mais Consegui pegar já Eu queria muito ele Então nessa caça Eu não vou levar Porque eu já tenho ele Ó, vai ficar mais um Toyota aqui Né? Vai ficar mais um Esse daqui Cougar Tem a versão super Mas claro Não está aqui Né? Vou segurar os meus aqui, mano Senão vão acabar Pegando, né? Vai que alguém aparece aqui Pega e lascou Olha só outra novidade aqui, galera Que eu vou mostrar pra vocês Honda Civic Tech Eu tô indignado com o preço Como é que pode? É o mesmo mercado E aqui ser diferente Os valores Olha esse Honda Civic Vou levar não? Agora não leve Claro que vou levar Poxa vida Olha isso, mano Olha o que eu achei, galera Um super tirante, mano Poxa vida Achei um super tirante Meu Deus Obrigado, senhor Vamos Muito obrigado mesmo, meu Deus Galera Meu primeiro Mano, não sei o que falar pra vocês Meu primeiro super tirante O primeiro super tirante da minha vida Cê é louco, véi Meias da sorte Cês viram aí, ó Super tirante Poxa vida, mano Cê é louco Ó O Tzinho e o H Galera Poxa, mano Não sei nem o que falar pra vocês, véi Não sei nem o que falar A vontade de eu sair doido Gritando aqui no mercado Mano Olha isso, cara Olha isso, véi Cê é louco Cê é louco Vamos continuar aqui Que a caça já rendeu Vou até pegar uma cesta Que eu não posso largar Não vou comprar hot news pra ninguém Não posso largar, não Esses aqui, não Vou pegar uma cesta Tá vendo? Nossa, mano Meu super Achei que tá doido Cara Agora eu preciso achar uma cesta Que vão colocar, né Vai que Achar a cesta aqui Pra gente dar continuidade Tô vendo que tem uma cesta aqui Rapaz do céu É difícil, hein, esse mercado Vou procurar a cesta Vamos ver se eu acho aqui, galera Uma cesta Mano, meu super, véi Cê é louco Dá vontade de eu sair doido aqui Gritando Mano, não acredito nisso, não Jesus, mano Cê é louco Tô desorientado aqui, galera Primeiro super tirante da minha vida Que eu encontro em gôndola, mano Não vejo cesta aqui Esse mercado, véi Cês viram aí, mano Cê é louco Eu vou procurar mais aqui, mas Tô com medo de largar aqui Eu vou grudar Ah, vou segurar Tá aqui, né Já tá separadinho Se alguém pegar aqui O couro come, mano Cê é louco Cê é louco Cê é louco Tá aqui, ó No chão juntinho comigo Mano, ó o super, galera Cê é louco Esquece Feliz demais, mano Cê é louco Mais feliz com pinto no lixo, malandro Cê é louco Vamos procurar aqui, vai Tem gente que acha dois Vai aqui, né Como é que a gente acha os dois? Poxa, mano Cê é louco, mano Um super tirante, cara Tá maluco, velho Tá maluco mesmo Cê é doido, mano Olha só, mano Caminhonetezinho atirante Cê é louco Cê é louco Vou gastar meu dinheiro tudo Ó, vou levar Cê é louco Achei o super Cê é doidinho, galera Cê é doido Ó o outro áudio aqui, ó Esse é o normal, ó Se liga A diferença pra quem não conhece Do super e do normal Aqui, ó Temos o super e o normal Os dois Vou levar também Sei lá quanto que vai dar isso Nossa, galera Compensou demais eu ter vindo aqui Obrigado, meu Deus Cê é louco Opa Vamos ver o que a gente encontra aqui mais, mano Cê é louco Como é que pode um super na gôndola, mano? Ainda existe milagres Olha só Nissan Silvia Nossa, tem muita novidade aqui, véi Cê é louco Top Piseira demais, mano Muito top Tá, fi? Agora que eu achei um super aqui Eu vou revirar é tudo Poxa vida, mano Caça mais feliz da minha vida, véi Sabe por quê, galera? Não é só um super Olha só Não é só um super O que acontece É um super De uma miniatura Que eu me identifico muito, né? Que é o Audi Entendeu? Não é só Ah, o Hulk achou um super É o primeiro super da minha vida E... E assim Além de ser o primeiro super tirante da minha vida É o modelo Que eu gosto muito Que é o Audi Não é o modelo que eu mais gosto Que é o modelo que eu mais gosto É o Bugatti Mas, mano Olha a outra Tesla Cybertruck Vou levar essa Tesla aqui pro meu irmão Que ele não tem Eita, tem que ir devagar, galera Senão o cartão não vai comportar isso tudo aqui, não Passar é vergonha lá no caixa Chegar lá vai falar Saldo insuficiente aí Lascou Olha o Porschezinho Esse aqui pra quem não conhece, galera Tá vendo o desenhozinho da bateria aqui? É o Porsche elétrico Mano, achei um super bicho Que isso, mano Maria do céu Tô até pronto Desorientado Ó, achei um super Achei outro tirante Vou deixar aqui esse tirante Vou pegar só um Né? Vou deixar aquele ali pra quem não tem Até que fim, galera Era... Meu, eu tinha muita vontade de estar gravando pra vocês E achar um super Só que assim, sabe quando você já perdeu as esperanças? Foi eu Ó, pra você ver Hoje é domingo Domingo eu tô gravando pra vocês Então, tipo Tem nada pra fazer Não caça hot wheels Fiquei sabendo da informação Que tinha abastecido o outro mercado Que eu cheguei lá Tinha vários nada Como vocês viram Na verdade tinha algumas coisas Mas bem pouco, né? E esse aqui Consegui achar, ó Os Tesla Cyber trucks O monstro sagrado E outras coisas mais, né, mano? Ai, ai, ai Galera, olha o tanto Você é louco Pensa numa caça que rendeu Mais um molde aqui, ó Mas é normalzinho isso também Esse eu vou deixar Esse eu vou deixar Olha isso, mano Não dá, velho Essa Lamborghini Tá muito louca Olha isso aqui também Space Jam Você é louco, fi Como é que deixa esses negócios aqui? Não dá, velho Não dá Não dá Só precisa Deixar um lugar pra mim Nossa, eu vou levar tudo isso Será? Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove miniaturas já, mano Vamos ver o que tem mais aqui, velho Jesus amado Pensa numa caça que rendeu Tá sendo essa Vai meu super tirante Pra almoçar comigo no shopping Pra ir pro cinema Fazer um monte Olha, mano Poxa vida, bicho Muita coisa boa, velho Muita coisa boa É, galera É isso aí, mano Finalizar a caça por aqui Tem muita coisa boa Tá ficando aqui, ó Vou mostrar pra vocês o que tá ficando Lamborghini Tô deixando Audi top Tô deixando Tô deixando essa caminhonete A C10zinha Tô deixando Infelizmente não dá pra levar tudo Ó, tô deixando Rondazinha Cybertape Tá ficando muita coisa boa aqui, velho Muita Muita, muita, muita coisa boa mesmo Mas Vai ficar aqui Nissan Gladiador Bronco Muita coisa boa Beleza, mas Não dá pra gente levar tudo Vamos deixar aqui, né Porque eu também não queria levar tudo, né Queria levar um de cada Mas tudo bem Tamo aí Tamo na luta Vou finalizar por aqui É isso, mano Já deixa aquele like monstro, velho Pesadão Ai, galera O que dizer pra vocês Meu, tô muito Mas muito feliz Eu tô aqui no estacionamento Do mercado Indo embora pra casa Meu, milagres acontecem Tá cada vez mais difícil Acontecer isso Que aconteceu comigo Nessa caça De encontrar Um super tirante Nas gôndolas Mas no fundo No fundo Eu tinha aquela esperança Perguntei pra moça do caixa ali Ela falou que abasteceram hoje cedo Essa gôndola aí Colocaram acho que duas, três caixas lá E por isso que eu acabei dando essa sorte, né De encontrar ali na frente Muito obrigado, senhor Muito obrigado a todos vocês aí Por me dar essa força De continuar sempre caçando miniaturas Sempre gravando Porque uma coisa é você falar que achou Outra coisa é você registrar esse momento, né Meu, é... Nossa, tô muito, muito, muito feliz Tá aqui, ó As miniaturas Cadê o super? Olha só O super tá aqui É... A notinha tá aqui, ó Cadê? Olha o preço aí, ó Vê se vocês conseguem ver Treze reais E uns... E... E aquelas paradaíadas todas A gente pagou na miniatura Porque... Né? Você vê, é treze conta E os caras vendem caríssimo Como todos vocês sabem Mas é, meu É muito, muito, muito difícil Mas graças a Deus Chegou a minha vez Eu sempre aplaudi Às vezes das pessoas Quando me mandam Então é isso Enquanto não chega a sua vez Aprenda a aplaudir A vez do próximo Galera, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei fazer esse vídeo Topzera Foi a melhor caça Que eu já fiz aí, ó Tô com a sacola lotada de miniatura Mano, deixa aquele like pesadão Pra fortalecer cada vez mais A gente aqui no canal Compartilha esse vídeo Pra mostrar pra outras pessoas Que existe sim Super T-Hunt nas gôndolas Embora, sei lá Se passou pela mafia E eles não viram Pelo áudio ser bem parecido Com a versão simples Mas é isso, mano Deixa aquele like pesadão Se você não for inscrito no canal Se inscreva Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E... Fui! Fui!